Boa noite, noite de 11 de fevereiro, para mais uma curiosidade bíblica. E essa é a nossa curiosidade de número 407. Estamos falando de curiosidades geográficas e econômicas da Bíblia. E aqui vai mais uma. Você sabia que Sabá era conhecida como a terra das mil fragâncias? Por causa dos perfumes raros e especiarias que ali eram fabricadas. Veja isso em 1º Reis, capítulo 10, verso 10, e Ezequiel, capítulo 27, verso 22. Vamos ler 1º Reis, 10, 10. E deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Quando a rainha de Sabá veio para ouvir a sabedoria de Salomão, trouxe a ele todos esses tesouros, 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias, pedras preciosas. Tudo isso veio de Sabá. Vamos para agora Ezequiel 27, versículo de número 22. Diz assim, Os mercadores de Sabá e Rahamá eram eles os teus mercadores em todos os mais refinados aromas. E em toda pedra preciosa em ouro negociavam nas tuas feiras. Está vendo? Grandes especiarias e aromas se encontravam no reino de Sabá. Que Deus te abençoe. Que a graça de Jesus seja com você. E que se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Clique ali no playlist e você vai encontrar mais de 220 pastas com mais 6 mil vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.